E também, presidente prudente, os donos de terrenos baldios terão que plantar grama nesses locais. É o que determina uma nova lei que já está em vigor. O objetivo é evitar os transtornos com mato alto, lixo e animais peçonhintos. Só dá dor de cabeça esse terreno baldio perto da casa do seu Antônio. A sujeira, em meio ao mato alto, traz diversos transtornos. A cobrina que o terreno está abandonado, todo mundo vem aqui e joga aquelas coisas por cima. O aposentado diz que cansou de chamar a prefeitura, falar com o dono do terreno e nada ser resolvido. Ele mora há 40 anos no bairro e sinaliza não estar sozinho nessa insatisfação. O pessoal todo dentro da vida está inconformado com isso. Terreno mal cuidado ou em estado de abandono é mesmo atrativo para todo tipo de inseto, animais e também lixo. Vem rato, vem tudo quanto é bicho. Aí a única coisa que eu faço é a reclamação da prefeitura. No combate à dengue, por exemplo, a prefeitura já tomou medidas radicais como acionar a justiça para que permitisse a entrada de agentes nos imóveis para realizar a limpeza e posteriormente mandar a conta aos proprietários. Ainda assim, pouca gente parece se importar com o terreno que tem. Uma lei promulgada pelo Legislativo, que já entrou em vigor, propõe uma medida para minimizar esses problemas. Nela está a obrigação de plantar um tipo de grama nos terrenos, a chamada Mato Grosso. Nós pesquisamos algumas cidades do Brasil e nós vimos que deu certo. Então, aliado a isso aí, a beleza e principalmente a casa de saúde pública, né? Para que as pessoas não tenham problema de doença, sofrimento, Aedes aegypti, era dengue, agora já mais duas doenças, né? De acordo com a lei aprovada pela Câmara, ficou determinado também que os donos dos terrenos poderão plantar a grama em três fases, desse jeito. No primeiro ano, 20% do terreno deve estar coberto com grama. No segundo, 60%. E em três anos, todo imóvel precisa estar gramado. Essa divisão ajudaria a baratear os custos para o plantio. Num terreno médio de 240 metros quadrados, por exemplo, o valor gasto, segundo este comerciante, seria na casa dos R$ 1.400. E o David confirma, a grama é uma boa opção para manter o terreno limpo. É usada para abafar aquelas ervas daninhas, o mato que sai, né? Então, você planta a grama, o que acontece? Acaba abafando, fica só a grama. A manutenção, uma poda aí, cada 60 dias aí, mais ou menos, a cada dois meses. Caberá à Prefeitura a fiscalização e aplicação de multas aos que não cumprirem a lei.